Salve tropinhas! Estamos aqui com mais um vídeo no canal da Red Canids e hoje temos o Responder na Matilha diretamente aqui do Canil, hein? Aê! Agora ficou melhor! Você que mandou as suas perguntas lá no Instagram pra gente a gente vai estar respondendo da melhor maneira vamos selecionar algumas aqui e a gente vai obviamente deixar os nossos jogadores nossos players aqui responderem e matar a curiosidade aí de vocês. Tamo junto? Bora pro vídeo! Bom, então vamos começar aqui as perguntas vocês estão preparados pra responder aí, galera? Eu não. Você não tá preparado já não? Por quê? Então ó, a primeira pergunta que eu tenho aqui, galera é do rs__guga e ele perguntou vocês jogam demais, melhor time de FF do Brasil a pergunta não tem, mas é isso aí É isso, tá bom A pergunta Mano, vamos pra próxima pergunta dessa vez Não deu um código não? Hã? Dá um código? Codiguinho? Essa daqui foi a que mais teve mas galera, se vocês querem código vocês brotam no Instagram da galera aí, ó vai ter pra vocês o Instagram de todo mundo aí vai aparecer na tela pra vocês vocês fiquem tranquilos, beleza? Vai já passando nos stories conferindo aí o conteúdo diário que a gente vai postando e também agora nas lives aí da Red Canid que vai ter bastante código aí pra vocês, beleza? Não precisa pedir quadrinho na casa de perguntas não agora a gente vai responder perguntas mais sérias aqui e quem sabe até polêmicas Isso Vamos lá Agora a pergunta é do SirOliver12 Quem é o ruxador? Quem é suporte? E quem é a Cal? Nossa Vamos lá Vou deixar essa pra... O chefão que tava preparado pra esconder Vai, chefão Vai, chefão Quem que é o ruxador? Quem que é os ruxadores da Red Canid? Os ruxadores, mano Eu, Dexter, Morato e... E é isso, né? É, e o suporte? Quem que é o suporte? O suporte, Madanza, Alemão Beleza E quem? Da Cal? É, essa é fácil, né? Essa é isso Essa é isso Saiba onde ia dar a massa Saiba onde ia dar a massa Beleza, então bora pra próxima pergunta aqui Essa pergunta é do Underline FF Tome Alemão e Morato, minhas inspirações Alguma dica pra me tornar profissional? Alguma dica? Vem com nós Essa não é a dica Agora você pode responder de verdade Uma dica, mano Como que você começou? Como que foi aí, assim, o seu início? Ah, tem que treinar bastante, mano Muito Beleza, genérico Vamos aí, Alemão Ah, porque ele perguntou pra você Ele perguntou qual que é uma dica pra se tornar profissional Que, assim, ó Vamos supor que você tá lá no passado Você encontrou o alemãozinho E você vai falar assim Pô, preciso fazer, eu virar profissional Qual dica que você passaria pra o seu eu do passado se tornar pro player? Primeiramente, acho que você precisa de vontade, tá ligado? Segundo, que é aquela frase que todo mundo fala Que é nunca desacredito dos seus sonhos Que às vezes é difícil, tá ligado? Mas tem um porcentagemzinho que, tá ligado? Se você fazer, vai valer a pena Você consegue chegar, tá ligado? Não sei o que é E terceiro é disciplina e foca em treino Tem que treinar Ele falou uma coisa que é meio óbvia Mas é full óbvia, tá ligado? Você tem que treinar, entendeu? É isso aí Tá respondido Boa, Alemão Gostei, gostei Até escorreu uma lágrima Vamos pra próxima pergunta agora Que é do Ota Alexandre Por que uma danza pega Scar e não a fama? Mano, o jeito que ele escreveu Scar é sensacional Por que uma danza pega Scar e não a fama? Ah, mano, é o seguinte, mano Às vezes os capos não fluem, tá ligado? E aí com a Scar dá pra dar aquele esporte de branca, tá ligado? Puxar os capos e já era É isso Então é difícil, né? Como a fama tem aqueles três tirinhos, né? Aquele burst fire Tiro rajada Em português Na mira branca é difícil subir E na Scar é mais fácil Então quando essa versão não tá com amor Minha Scar tira 176 na cabeça Na cabeça? Sai, monstro! Vamos pra próxima aqui então Que é do underline laxus.fm Você sabe aí? Laxus tá sempre nas lives da galera aí Qual é o mais preguiçoso da casa? Vamos lá, vamos fazer votação aqui Quem que é o mais preguiçoso da casa, morado? Você já tá olhando pra mim, né? Dex 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 ou chefão? Dex ou chefão? Dex Eu acho que eu tava mais ou menos três, tá ligado? Mais ou menos três? Então assim, o que que é esse negócio aí? Menos três pra acordar Tem que explicar uma multa agora É, eu vou explicar Quem não sabe aqui na Red Canyon A gente tem tipo um detran, tá ligado? Todo mundo começa com 20 pontos no começo do mês E com as punições que eles vão tomando Vai tirando ponto E se ele ficar sem ponto aí Eles vão ter que arcar com as multas aí da casa, beleza? E se você acorda atrasado Depois do horário Você toma menos três Na sua carteirinha do detran aqui da Red Canyon Então ele falou que Basicamente o chefão E o Dex São os que mais tomam aí essa infração Mas quem é o mais percioso? Dex É o Dex O cacazinhaunderline16 perguntou Vocês tem uma rotina intensa? Quando vão jogar, ficam nervosos? Não, a rotina é intensa sim Só que a gente não fica nervoso, mano É isso que eu quis dizer, sacou? É Pera aí E aí, Manredo, o que você tem que dizer sobre isso? Mano, nós treinamos o dia inteiro Das uma e meia até umas onze e meia da noite Então é muito intenso É direto Não tem nem descanso muito pra comer Pra tomar banho no mínimo É mentira, mãe Eu dou comida pra ele assim E... No dia do jogo, fica um pouquinho nervoso Que é normal Só que nós conseguimos superar isso E ir bem no campeonato É isso aí Tá aí a versão do supranera Eu fico muito nervoso Porque eu como coach, né? Treinador Eu não posso jogar Então eu fico assistindo Fico roendo as unhas Nervosão ali Mas no fim das contas Atualmente tá dando tudo muito certo pra gente Beleza? Próxima pergunta aqui agora então É do Vini Underlines EX E ele perguntou Fala pro Anreda mostrar UD Não tô agora no celular aqui Mas ó Vai ficar uma imagem aqui em cima Na câmera Na tela Mas quem quer saber mais Do Rude meu e todo mundo Vê a live nossa na Boia Acompanha lá Estamos juntos É isso aí galera O link dos canais dos meninos na Boia Vai tá tudo na descrição do vídeo Então já vai lá Já segue geral Que é live o dia todo 21 horas de live da Red Kennedy Durante todo o dia aí Então já fica ligado lá Já deixa aquele follow maroto Demorou? E também obviamente Vamos aproveitar Se você tá gostando do vídeo Já deixa aquele likezão monstro Já vai se inscrevendo no canal Ativa o sininho Pra você não perder Nenhuma notificação Beleza? Próxima pergunta aqui agora Vamos lá Samuel Martins 907 Perguntou Um preciso em mira Faz uma diferença grande Ou é mentira? Mentira Não Uma dança não pode responder essa Porque seria meio suspeito Vamos responder eu então Eu acho que faz sim Uma grande diferença Até porque Quando você tá pegando Aquele cara que vai precisar De um cover Você precisa de alguém Que trave a mira Consegue acertar diretamente Na cabeça Sem depender do puxadão O preciso em mira Faz muita diferença E uma prova disso É que se você for ver No ranking de abates Da RBFF Tem dois preciso em mira Lá nos tops Então realmente faz Uma grande diferença Beleza? É isso amor Vamos pra próxima pergunta agora Que é da Livia Underline FF A Red já tem quantos anos? Quê? Quantos anos tem a Red Canis? Vamos Esse é um quiz legal Pra gente fazer aqui Vamos perguntar um por um Pra ver quem acerta Quem crava Quantos anos tem a Red Canis Morado? Uns 12 Então porra Mas vai que o Pelé Uns 7 eu acho Uns 6, 7 anos eu acho Mano A Red deve ter uns 5 anos eu acho Tem 6 anos eu acho Eu acho que tem uns 7 também Eu acho que tem uns 5 Foi numa base de 6 5, 6, 7 Mano Eu acho que a Red Foi fundada em Dezembro 17 de 2014 É com o celular dele na mão Que ele pesquisou agora Não pesquisei Mas vou pesquisar aqui Vamos averiguar Porque eu tinha Eu vou confessar Eu tinha visto Um tweet Da Red Canis Falando sobre isso Recentemente Por isso que eu lembro da data Eu não tenho certeza ainda Se é certa Mas vamos conferir aqui agora Em que ano foi fundada A Red Canis Isso aqui ó No Twitter ó Já vai lá no Twitter Já segue a Red Canis Do Twitter mano Aproveita já Pra você não ficar de fora Aqui teve um sorteio De um monitor AOC Então se você perdeu meu amigo Olha a chance Que você deixou escapar né Mas vamos lá ó Tá aqui 17 de dezembro de 2015 É rico no ano 17 de dezembro de 2015 Então 2015 Pra 2020 São 5 anos Mas como a gente não chegou em dezembro Ainda 4 anos Quem falou 4 anos aí Ninguém Falou 5 Eu e o Dez falou 5 Nossa quase Então quase Ninguém acertou Ninguém acertou São 4 anos aí Ela falou assim que ela tinha Tipo 12 anos Tá ligado Ela nem tinha vacilo Ela inventou os jogos Tá ligado É a gente é vacilo Tá ligado O Perete tá brilhando pra eles Vamos lá então Vamos pra sua pergunta Opa Essa pergunta aqui é boa Essa pergunta aqui é boa Tenho bastante certeza Que tem bastante fã clube Da Red Canis assistindo aí E foi perguntado aqui Madanza Num clima mais romântico Aqui agora Madanza Curls No canal da Red Canis Como faz pra conseguir O Red Madanza? Que pior Que risada Como é que faz? Fala aí Como é que faz conquistar Conquistar o seu coração Como é o seu time Olhando na câmera Você gosta de moiras morenas Caldas Baixas Mais novas Mais velhas Como que você Defina aí Como que uma mulher Conquista esse Seu coraçãozinho Ah tem que ser gostosa Não Não Primeiramente Tá ligado Não é Não é bem assim Ah é sim Porque você é safado e cachorro Eu acho que coração Não leva não Ah mano Coração Não leva nem Não é bem assim Coração é o seguinte As meninas estão me assistindo Só tem uma Mano Não tem como É isso Tá ligado É poucas Coração de gelo mesmo É isso Olha Eita Que isso Que isso Mano Responda uma pergunta minha Quantas vezes você já namorou? Nenhum Quantos anos você tem? Ah Deus Deu? É 15 15 15 sim Quanto anos você tem? 19 19 anos Nunca namorou Nunca teve um romance Zinte em ensino médio? A gente não quer Fih É só um pente rala Como o Alex Vocês não entendiam não? É isso Então Tá aí o galanteador Aqui Mira precisa Né Então Essas foram as perguntas Aqui No canal A gente agradece Muito aí A galera que mandou as perguntas Fiquem preparados aí Que a qualquer momento Lá no Instagram Da Red Canis Aqui ó Red Canis FF A gente vai lançar a caixa de perguntas Para os próximos vídeos Se você tiver alguma curiosidade Alguma pergunta para fazer Uma mensagem para os meninos aí Vai lá E já deixa a pergunta Beleza? Esse foi o vídeo Eu agradeço demais A audiência de todos vocês Muito obrigado Go Red! Alô! 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 Alô!